A Record TV Goiás teve acesso à decisão da Justiça que manteve a prisão temporária de Elvis Presley Mendanha por mais cinco dias e acatou ainda o pedido do Ministério Público Federal de quebra de sigilo. O pregoeiro da Saneago, ou seja, funcionário responsável pelas licitações de pregão, foi preso na terceira fase da operação decantação. O objetivo foi desarticular uma associação criminosa que fraudava licitações na Companhia de Saneamento de Goiás. Segundo as investigações, empresas de fachada eram criadas só para fraudar. Os próprios empresários já armavam todo o esquema. Nessa terceira fase, nós conseguimos individualizar mais um grupo de 12 empresas que atuavam fraudando licitações. Essas fraudes aconteciam com um conluio entre esses grupos de empresas para fraudar procedimento de licitações. Na modalidade carta-convite e nas contratações mediante dispensa de licitação, que são modalidades onde as contratações são feitas de forma mais facilitada para a administração. Além da prisão de Elvis Presley, o engenheiro e chefe da Saneago de São Luís de Montesbelos, José Vicente da Silva Júnior, e o empresário Eduardo Henrique de Deus, que também foi alvo da operação, são considerados foragidos. O terceiro envolvido é sócio-proprietário de uma empresa que já foi investigada na primeira fase da decantação, mas ainda assim continua fazendo contratos com a Saneago. 11 empresas estavam envolvidas no esquema. Em 2016, a polícia deflagrou a primeira fase da operação, só que nem isso intimidou os envolvidos, que continuaram cometendo os mesmos crimes. 15 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Umas e Goiânia. Um dos envolvidos recebeu, segundo a polícia, 3 milhões de reais em propina. É um anto de corrupção na Saneago. Nós podemos afirmar com quase absoluta certeza que praticamente todos os contratos da Saneago são fraudados.